é bem pessoal agora 14 horas e 35 minutos aqui na espanha no Brasil 9 e 35 da manhã a Solana exatamente como nós programas prognosticamos aqui no canal parece que a gente combinou com o futuro a Solana que que a gente falou no último vídeo ela ia testar aqui a mediana do canal de Keltner e ia ostentar logo depois um Kendall comprador de retorno a canaleta virtual de alta e olha o que acontece hoje ela testou a mediana e agora retorna olímpicamente para dentro da nossa canaleta virtual de alta apesar do estreitamento da nuvem de estimoco na projeção de 26 períodos o fato é que a Solana segue numa escalada brutal e eu já havia reportado que entrar numa cotação abaixo da linha superior da nuvem de estimoco na projeção é uma entrada segura gente porque quando o preço encontrar a nuvem lá na frente isso aqui vai servir como um poderosíssimo suporte então não há muito risco envolvido na compra de um ativo abaixo da linha superior da nuvem de estimoco na projeção ontem quando o preço tava em 130 alguma coisa eu falei olha para quem não embarcou no na Sol na Solana que a Sol é o gás da rede Solana é tá um ponto interessante de embarque eu por exemplo comprei só ontem e enfim é cada um em última análise decide a hora de comprar ou vender mas ontem foi uma baita oportunidade o baile de dip no mundo cripto ele é uma máxima e deve ser respeitado quando a Sol testou e travou o corpo real do Kendall aqui no diário bem na altura da mediana do canal de keltner eu avisei que era uma boa uma uma boa janela de embarque na Solana então agora é muito provável que a Sol se desdobre mais uma pernada impulsiva que começa com esse que anda o comprador e se essa próxima pernada tiver alguma proporcionalidade com essa onda aqui que fez 198 por cento vamos colocar que essa próxima onda faça 80 por cento que é o que vai fazer então vai travar aqui ó mais ou menos aqui entre 240 e 270 e aqui ó mais ou menos aqui ó na altura da da aresta superior dessa canaleta virtual de alta ela deve ir a 200 e alguma coisa talvez pode até chegar a 290 e 300 já seria esticar demais mas é possível aí aqui ela vai acumular provavelmente em uma figura triangular para dar um beijinho da nuvem de shimoku que vai escalar também e aí a gente faz a próxima análise lá na frente no futuro tá bom pessoal fica esse registro da Solana que tá numa agressividade brutal de compra as forças compradoras rei sequer perderam o controle da Sol né porque mesmo com aquela queda brutal a exponencial curta seguiu fixada aqui no primeiro segundo terceiro quadro quinto quadrante da banda superior da métrica e a lenta tá presa no sétimo quadrante da banda superior da métrica tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da TRX quem quiser sugerir aqui alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço